Sabe, Carlito reclamando da fita anti-furo Vem fique só Fita anti-furo, presta ou não presta? Vamos ver agora Tira essa fita Deixa, enche ele para ver para a gente ver onde furou Tira a fita fora aí Tem que encher a câmera logo Não, está na posição certinha Isso Pega aqui para a moto Pega aí Tira a fita dele anti-furo aí para ver Tira não Ainda não, pera aí Tira a fita não que aí Pega o lugar onde a fita está Só para mostrar Claro para caramba, não viu nada Eu do interior bebi a gara de garapé com os outros que viram lá na frente Cagando Estava passando em Santa Rita hoje Gordinho é um boi na verde Gordinho foi tirado desde o mato Comi bosta de cabrito É porque a gente não quer jussara né Não é? Comi caçura e comeram muito Bosta de cabrito e a gente não quer jussara Fica da cidade Fica da cidade Não estava no lugar Viu? Não ocupa a fita de furo A fita funcionou O problema é que a fita estava mal posicionada E furou o pneu E passou entre ela e furou a câmera É verdade Viu Cali Agora estou achando que essa válvula está apertada demais Tem que ver se caçura não voltou para pinto fino Se eu não tivesse que ter passado a tarde Comi caçura A fita está mal colocada Está vendo? Isso é normal Isso é para aprender a colocar a fita direito É A serpente se moveu ali ó É isso ai Finalizando com o bonitinho É bonitinho Quer mandar um beijo para os patrocinadores? Um beijo para Inácio Vira Bike Vira Bike Helo Peça Viníci Peça J5 Zadok Quem mais? É Bike Point Tem lixa aqui ó Pega a bolsa aí Bike Point Uma lixa aqui que me passei e me arrumou É isso ai Bike Point E ai irmão Não pode falar palavrão viu Tu é crente Paralelepípedo É isso ai